Oi queridos, tudo bem? Aqui é a Marcélia, sou médica veterinária aqui da Bichimania. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a vermifugação. Tem vários clientes vindo tirar dúvidas com a gente, marcando consultinha, né? Pra como preparar o pet pra praia e tem muitas dúvidas em relação aos novos protocolos de vermifugação. Então gostaria de saber, gostaria de esclarecer a vocês que a vermifugação não é preventivo. O que é isso? Ela não previne o teu pet de ter vermes, de pegar vermes. Ela é um tratamento. Por isso que hoje não tem mais indicação de fazer vermifugação periódica. O que é isso? Vermifugar a cada 3, a cada 4, a cada 6 meses. Então essa recomendação não existe mais. Hoje a nossa recomendação é que todos os pets, todos os pacientinhos passem por uma consulta veterinária. Pra gente informar isso a vocês e a gente fazer os exames indicados pros pacientinhos. Por exemplo, hoje a indicação, assim como na medicina humana, é que sejam feitos exames de fezes. Que é o que a gente chama de EPF. Então as fezes sejam coletadas pra verificar a necessidade, se tem necessidade do paciente tomar essa medicação. O vermifugo ele é uma medicação e ele é um tratamento. Por isso não use mais como prevenção. Porque isso não acontece. Se vocês tiverem qualquer dúvida, busque atendimento aqui na Bichomania. Estamos aqui disponíveis pra prestar esses esclarecimentos pra vocês.